Como é de praxe, vamos ao nosso top 10 melhores filmes do ano. Tivemos bons filmes esse ano. Mas vamos então a nossa top 10 naquele mesmo esquema. Ela fala dela, eu falo a minha. Já vou começar aqui com o filme brasileiro. 10 horas para o Natal. Não vi esse filme. Não vi, pois é. Não vi. Mas é aquele clichê de Natal, mas só que foi muito bem feito. Tudo bem no Natal que vem. Eu nunca imaginei que um filme de comédia brasileira pudesse, sei lá, estar no meu top 10. Mas esse filme me fez chorar que nem uma criancinha de noite abraçada com um travessego. E eu fiz questão de que todo mundo viste esse filme. Porque ele não é só engraçado. Ele também é uma lição de vida muito importante. É um filme francês chamado O Melhor Que Está Por Vim. Esse é um dos filmes que a gente ainda chegou a ver no cinema, né? Bem no comecinho do ano. E ele é uma história muito bonita, né? Da amizade de dois caras, quando um descobre que o outro está para morrer e os dois decidem realizar tudo o que eles queriam fazer antes de morrer juntos. E é um filme muito delicado, só que ele é muito engraçado. O humor francês tem esse negócio, né? Então, ao mesmo tempo que você ri, você chora. E é um filme muito bonito e eu não consegui esquecer ele até hoje. Chamada Floresta. Filme lá do Edson Ford, com o cachorro. E a gente não esperava nada. Sinceramente, não esperava nada desse filme. É o melhor que está por vir. Já tem brasileiro, já tem francês, olha aí. Aí, tá ficando bem diversificado. É mesmo. Adoráveis Mulheres. Porque é um filme de mulherzinha. Ele é um filme bem assim, sabe? É o tipo de filme que eu gosto, aqueles filmes sutis. A gente tem que fazer o antigo. É meio inesperado. Porque eu não dei uma nota máxima pra ele no Vale a Pena. Só que é um filme que eu não esqueço. E eu recomendei ele pra todas as minhas amigas. E eu tô com vontade de ver de novo. E eu vi duas vezes já, que é A Barraca do Beijo 2. Ah, isso é bom. Ele foi uma continuação muito boa de um filme que já era muito bom. É mesmo. E é um daqueles filmes que eu já tô muito ansiosa pra ver o 3. E eu acho que se ele causou esse efeito, ele merece estar nos melhores do ano. É, luta por justiça. Filho com o Michael B. Jordan, que ele é um advogado. Que é pra defender alguém que foi acusado injustamente, né? Então, é nesse estilo, assim. Filme de tribunal é muito bom. Ainda mais mexendo com esse assunto, né? É um filme que concorreu ao Oscar. Só que ele foi lançado no Brasil só esse ano. É que é o negócio. A gente tá falando dos filmes que a gente viu esse ano lançados nesse ano. É, se foi lançado no Brasil esse ano, tá valendo pra gente. Tá valendo pra gente. É o Scândalo. Com as três louras maravilhosas. A Mago Robb, a Nicole Kidman e a Charlize. Falam sobre os escândalos que tem de assédio sexual na TV. Muito bom. Veja que vale muito a pena. É essencial. O filme é essencial. Luta por justiça. Filme de tribunal, assim, não tem nem o que dizer, né? E o Michael B. Jordan tava muito bom no papel. Eu acho que o filme funcionou muito bem. Ele trata de um assunto muito delicado. E, realmente, é muito bom. É o mesmo que o seu sexto. Que é o escândalo. Precisa mudar um pouco a ordem, mas, enfim. Porque o escândalo, assim, meu Deus. Essas mulheres são um escândalo. Elas juntas atuando não precisa mais do que um olhar pra gente entender o que aconteceu na cena. Foi mesmo. Isso é. A cena do trailer que mostrou lá no elevador é incrível. Vou dizer uma coisa. O melhor, o trailer mais bem construído do ano vai pra esse filme. É Scooby o filme. Oh, meu Deus. Scooby, assim, pode não ter sido aquele filme maravilhoso, filme perfeito e tudo. Mas o lance é como eles fizeram, sabe? Nostalgia. Fez a gente ficar feliz com o que assistia. E aqui no Vale a Pena é do coração. E o Sol se chama Criante falando. E o Scooby, meu filho. Ainda mais com a dublagem que homenagearam o Drummond e o Monjinha. Porra, a melhor coisa que não. Destaque mais do Blood. Esse você não viu, né? Não vi. Pois é, uma pena que é muito bom. Uma das últimas participações do nosso querido Pantera Negra. É um filme de guerra. E é um filme de Oscar. Que é o 1917. Pra mim, ele pode não ter sido o melhor filme de história. Mas eu não consigo ignorar de forma alguma a técnica que ele usou. E foi um filme que eu não conseguia piscar no cinema. Eu ficava procurando os momentos de corte. Procurando os momentos. Tentando achar explicação pra cada tomada. Pra cada câmera. Porque é um filme inacreditavelmente bem feito. Com efeitos práticos maravilhosos. Não é à toa que concorreu ao Oscar. Porque é um filme muito, muito bem feito mesmo. Mas não tinha como ganhar de parasita, né? Então, ainda assim, é um dos melhores filmes do ano. Também é um filme de Oscar. Que é o Jojo Rabbit. Você pode não ter gostado. Mas eu amei esse filme de tantas maneiras. Porque eu achei ele extremamente delicado, sabe? A situação de uma criança que acha que ser nazista é legal. E quando ele descobre o que é ser nazista. Ele entende que ele entendeu tudo errado. Tem umas cenas, assim, muito cruéis. Que são mostradas de uma forma tão sutil. Que são cenas que eu não esqueço. E pra mim já é considerado realmente um dos melhores. É um filme que eu não vou esquecer. De novo, um brasileiro. Eita. É o que foi o seu décimo. Sério? É, tudo bem no Natal que vem. Filme emocionante. Não esperava que fosse tão bom. O filme com o Rassun. É uma mistura de várias coisas que já conhecemos. Mas fizeram muito bem feito. E além de tocar a trilhazinha do Dio Arturo ali em vários momentos. Muito bom aquilo ali. Muito bom. Netflix assista porque vale a pena mesmo. Foi bem difícil. Mas eu consegui colocar em segundo lugar O Poço. Foi um dos filmes que mais chocaram esse ano. Principalmente na época da pandemia. Estou falando muito deles aqui. O Poço vale muito a pena. É daquele filme também que a gente não pode falar nada aqui. Só assista. E aí outro que não é americano. Né? Espanhol. Então já tem brasileiro, americano, espanhol e francês na minha lista. Olha aí. Olha só, né? Eu ficava com o coração e a cabeça mil divididos. Aí tive que entrar em um consenso aqui. Mas eu posso considerar que os dois, assim, pra mim, estão muito próximos um do outro. O que separou foi pouca coisa. E meu segundo lugar foi Soul. Só pra vocês terem noção. A gente assistiu o filme há pouco tempo. E eu tô querendo vê-lo de novo. E todo dia eu sacudo ele e falo assim. Bora ver Soul? Bora assistir com a minha mãe? Bora assistir de novo com o meu irmão? Bora assistir com o meu sobrinho? Porque, assim, é um filme que eu amei. Ele junta tanta coisa que eu gosto, sabe? Uma animação bem feita, bem produzida, com uma história adulta. Sim, uma história adulta em animação. Durma com essa também. Porque existe, é bom e não é só criança que vê a animação. Então, assim, pra mim já é uma obra-prima da Pixar. Eu amei o filme, assim, de todo o coração. Ele já mora em um pedaço de mim. E é um filme que, apesar de muita gente estar criticando por conta de religião, A mensagem que ele passa é muito mais importante do que qualquer religiosidade. Então, eu acho que todo mundo deveria ver, sabe? Esquecer um pouquinho esse negócio de religião. E só entender a mensagem, sabe? Capta o que esse filme tem pra te dizer sobre a sua vida. E eu acho que você vai ganhar muito com isso. Pra mim, foi o Poço. Apesar de que os dois estão muito próximos ali, O Poço, eu acho que ele foi um filme que me chocou demais. É aquele filme que eu fui dormir pensando, E acordei pensando, E se? O que tal coisa significa? O que tal coisa representa? E se acontecesse tal coisa? Sabe? Esse filme, eu acho que ele mexeu muito com o imaginário de todo mundo. Porque no dia seguinte, todo mundo queria fazer um vídeo de Entenda o Poço. Todo mundo queria achar alguma explicação. E eu acho que é interessante quando o filme faz isso. Quando o filme tem uma função além de divertir. Sei lá, além de uma mensagem das coisas subentendidas e escondidas ali, Isso dá aquele tiquezinho, sabe? Pra você querer pesquisar, entender mais. E o filme, ele acaba ficando na sua cabeça por muito tempo. E ele ainda está na minha cabeça até hoje. É, inverteu aqui o primeiro e o segundo dela. É o Sol. Tentei botar até o Poço em primeiro. Falei, não, mas o Sol... Tem outro tipo de mensagem, sabe? Os dois tem uma mensagem muito boa. Toca muito, sabe? O filme, a gente fica lembrando do que mostra. Mas uma coisa que você falou e o pessoal está reclamando também. Tem gente reclamando sobre... A Pixar não faz mais filme pra criança. Faz sim. A Pixar faz o filme do começo do ano pra criança. E o filme do fim do ano pra adulto. É sempre assim. E assim há muito tempo. É isso. Nossa lista Top 10 está aqui. Diga aí a sua lista do Top 10. Eu quero saber qual a sua opinião. Beleza? De quais os filmes você mais gostou esse ano. E não esqueça de assistir o Top Menos 10. Está aqui, ó. Olha só. Se você quiser saber quais os piores filmes que a gente achou. Só clica aqui, beleza? Até a próxima. Beijos. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti